Eu te louvarei de todo o coração A te cantarei louvores Eu te louvarei de todo o coração A te cantarei louvores Muitos te louvam de lábios Mas o coração está longe Muitos te louvam apenas Com palavras vazias Eu não quero jamais esquecer O motivo que restou aqui Eu sou casa morada do Espírito O que sai de mim tem que exalar A presença A canção que agrada a Deus Não sai dos lábios Mas vem do coração Quebrantado A canção que agrada a Deus Não sai dos lábios Mas vem do coração Quebrantado Muitos te louvam de lábios Mas o coração está longe Muitos te louvam apenas Com palavras vazias Eu não quero jamais esquecer O motivo que estou aqui Eu sou casa morada do Espírito O que sai de mim O que sai de mim tem que exalar Mas vem do coração Mas vem do coração Quebrantado A canção que agrada a Deus Não sai dos lábios Mas vem do coração Quebrantado E se a voz não for bonita Adore E se alguém não acredita Adore Deus conhece o teu coração É de lá que vem adoração E se a voz não for bonita Adore E se alguém não acredita Adore Deus conhece o teu coração Não é de lá que vem adoração A canção que agrada a Deus Não sai dos lábios Mas vem do coração Quebrantado O que é que vem adoração Não sai dos lábios Mas vem do coração É de lá que vem adoração É de lá que vem adoração Obrigado.